E a gente já mostrou algumas vezes aqui no Balanço Geral a situação precária dos banheiros dos terminais de ônibus aqui em Blumenau. Depois de muita reclamação, o prefeito assinou a ordem de serviço para reformá-los. Será que as obras já estão prontas? O seu Antônio sabe o quanto é ruim usar banheiros neste estado de conservação. Isso é péssimo, né? Péssimo. Eu acho que até transmite bactéria, alguma coisa, porque está feio ali, né? Quase todos os banheiros dos seis terminais de ônibus de Blumenau estão numa condição precária. Azulejos quebrados, portas que não fecham direito, paredes sujas. Tem terminais aí que é insuportável. Eu procuro evitar de entrar lá, sinceramente. E são dois terminais aqui em Blumenau que são insuportáveis. O cheiro, tudo. No início de novembro, a prefeitura começou a reformar os banheiros dos terminais da Fortaleza e do Aterro. Os trabalhos nos banheiros dos funcionários do sistema foram finalizados na última semana. O que a senhora achou aí da reforma do banheiro? Bonito. Bonito mesmo. Está aprovado? Está aprovado. Os pisos e as paredes foram revestidos, assim como a fiação e a parte hidráulica. Já o banheiro de deficientes foi adaptado para pessoas ostomizadas. Nós pedimos até que a população use bem melhor esses equipamentos, porque são equipamentos públicos, né? Que precisa ser bem utilizados para ter uma vida longa maior, né? E, obviamente, mais conforto para toda a população que se utiliza dessa estrutura. Os banheiros do público começaram a ser reformados nesta segunda-feira e devem ser finalizados, entregues à comunidade, até o final de janeiro. Enquanto isso, funcionários do sistema e os usuários vão seguir dividindo o mesmo banheiro. Em mais de 15 dias, nós vamos entregar definitivamente tanto o terminal aqui da Fortaleza quanto o terminal da Parada 1. E já iniciaremos, após isso, as obras de reformas do terminal da Velha e o terminal da Proeb. Até o final de maio, a Prefeitura pretende reformar os banheiros de todos os terminais. O investimento é de R$ 540 mil. E agora nós temos que conservar, né? Colaborar com a limpeza também, tá? Eu acho assim, ó, se a gente em casa é assim, aqui também tem que ser assim, né? Mais da consciência de cada um. Sim, é que nem diz o ditado assim, ó. Para a gente ser melhor, a gente também tem que colaborar, né? E precisa colaborar, né? É um bem público, é patrimônio público, né? Infelizmente, tem uma parcela da população. É uma parcela pequena da população, que é mal educada mesmo, só que faz um estrago, né? E aí todo mundo sofre.